Música Quando a praia se esquecer do mar Meu mar desiste das ondas As ondas vão se aclamar E aos poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha esquecer dos pés E os pés não deixarem pegadas Pegadas não serão restíveis De alguém que cruza a nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é aproveitar Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Quando a crua se esquecer do sol O sol não deixa a cifra sombra E a sombra deixa no coqueiro Pegar um dia E de balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a crua se esquecer Quando a crua se esquecer da bola A bola que o goleiro não alcança E o que o goleiro não alcança E o que o goleiro não alcança Que um dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é aproveitar Que um dia eu te esqueço na gaveta Na gaveta Quando a praia se esquecer do mar E o mar desistir das ondas